Meu nome é Vinícius Gutenberg, sou da Unidade de Caxias, tenho 17 anos e atualmente eu sou Cef de Informática. Entrei há pouco tempo, no caso, no cargo de Cef eu entrei há pouco tempo, mas já venho estudando aqui desde o ano passado, no comecinho do ano. No caso isso está me ajudando bastante para uma profissionalização e acredito que isso vai melhorar mais. Então é isso e tchau!